Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês, diretamente de um coquetel em Foz do Iguaçu. Hoje acontece o coquetel de comemoração de um ano da realização da primeira edição da feira de artesanato Armazém do Artesão de Foz do Iguaçu. Eu já conversei com a Liliane Oliveira e a Clélia Laveso, numa outra situação, no shopping, onde acontecia uma grande exposição. E hoje eu estou aqui porque está fazendo um ano e nós vamos conversar com elas. Sempre no oferecimento de Cooperativa Secredi. Quem coopera cresce. A nossa cooperativa é válido. Pequiri ABCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Ó Vita Vita, Hospital Oftalmológico, Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Bom, já estou aqui com as meninas. E vamos conversar um pouquinho a respeito, né, deste aniversário. Muito bacana, onde estão aqui reunidos vários artesãos da cidade de Foz do Iguaçu. Tudo bem contigo, Clélia? Tudo bem, Tamiris e você. Estamos bem felizes de receber você aqui, né? E que, nessa comemoração de um ano, muito felizes. Acho que eu vou ter que começar a fazer parte desse grupo artesão. Vou começar a trabalhar, fazer, expor meus trabalhos também, né? Fazer parte. Acho que daí fica tudo certo. Com certeza será muito bem-vinda. Eu vou ficar no meio de vocês duas? Claro. Liliana, é tudo bem contigo? Tudo certo, Tamiris. Primeiro, a gente quer agradecer, né, você ter aceito esse convite, né? Porque foi de coração e você fez parte dessa nossa história. Então, devagarinho, a gente vai fazendo parte da história de pessoas aqui em Foz do Iguaçu também, como a gente faz parte de histórias em outras cidades e estados. E eu fico muito feliz. Nossa, eu estou encantada com as flores, com a mesa posta, uma mesa muito bem organizada e bastante gente bonita. Sim. Então, a gente tentou reunir todos os artesãos desde a nossa primeira edição. E a gente está com um projeto novo, que são as pequenas mostras, que a gente já fez, a primeira também. Então, a gente está muito feliz, radiante. A gente só tem a agradecer aos artesãos. Por quê? Porque são eles que fazem a feira conosco. Sem eles, a gente não consegue. Então, o que você vê aqui, essa mesa posta, como você falou, é um agradecimento nosso a eles e a vocês, que ajudam a divulgar o nosso trabalho, né? E a dos artesãos. Vocês colocaram a mão na massa ou alguém colocou a mão na massa e trouxe pronto? Na verdade, nós colocamos a mão na massa para ajeitar o local. Colocamos tudo bonitinho, mas nesta vez nós quisemos prestigiar as nossas artesãs. Nós as contratamos, né? O serviço das nossas expositoras mesmo. Nós dividimos um pouquinho para cada expositora que trabalharam já conosco, que expuseram o seu trabalho na nossa feira, para prestigiá-las de alguma forma. Que bonito, né, gente? Isso é bacana. Essa união, né? Dos artesãos. Quantos, eu não sei se eu posso falar assim, associados vocês têm? Quantas pessoas têm? Na verdade, nós não somos associação. Nós somos particulares, né? Nós temos uma marca que é o Armazém do Artesão e nós somos particulares. Então, nós reunimos todos eles, né? Nós temos um portfólio de mais de 200 artesãos, né? Então, a gente, todos eles seguem o nosso perfil, que eu posso falar aqui, Armazém do Artesão Feira. E ali a gente coloca todas as novidades, né? Todas as inscrições, todos os formulários na época que vão ter as feiras, né? E por ali que eles nos seguem. Então, na verdade, assim, pelo perfil da feira, é onde eles têm a informação dos nossos próximos eventos. E é assim que a gente mantém uma relação com eles. Porque 200 pessoas, você manter um contato individual, particular, é muito difícil. Então, nós reunimos todas as informações nesse nosso perfil, Armazém do Artesão Feira. E por ali que nós passamos as mensagens. Nós já estamos nos dirigindo aí para a final do ano, né? E o que que tem de novidade este ano? Porque geralmente acontece exposições, né? As feiras, coisa assim, para os presentes de final de ano. Uma opção, né? De presentes para final do ano. E nada melhor do que um artesanato. Eu sou apaixonada por artesanato. E daí, quais são as novidades? A novidade, vamos contar agora aqui. Posso falar, Lely? Certinhas, né? Ó, nós estamos já planejando a segunda pequena amostra de Natal. Com produtos voltados natalinos, todo para o Natal. E com certeza, a nossa feira de dezembro vai bombar. Dezembro. Dezembro. Com produtos natalinos. Então, pessoal, se organizem e deixem para comprar o presente, né? Na, na... Nessa, nessa exposição das meninas. Aqui são muitos artesãos. E cada um tem a sua linha. Eu trabalho com velas e sabonetes artesanais. E é uma maravilha. Obrigada. Mas é velas e sabonetes diferentes. Perfumadas. Inusitados. Eu gosto... São produtos artísticos, né? Eu gosto da inovação, do diferente. A Clélia já trabalha com aromatizantes, né? Cheirinhos gostosos. Para casa, para o ambiente. E nós duas fazemos essa parceria nas feiras. Eu ganhei de vocês e tenho até hoje. Perfumadinho. Nós trabalhamos com produtos premium. Quando você adquire os nossos produtos, você... Primeira coisa é a surpresa. Porque você não acredita que foi feito artesanal. Mas é uma coisa, assim, feita com muita excelência, muito amor. E é único. Um presente personalizado é o artesanato. Você dar de presente um artesanato significa que você é único para aquela pessoa. O pessoal trabalha, uns com flores, com sabonetes, com sachês perfumados. Eu tenho o meu na gaveta. Eu abro a minha gaveta, é tão cheiroso. É seu? É meu. Obrigada. Foi eu quem fiz. Gostoso, viu? Muito bom. Minha roupinha sempre perfumada. O que mais que o pessoal faz? Então, aqui, os artesanos que estão aqui, né? Temos cestarias, costura criativa, biju, bijuterias também. São lindas. Sim. O que mais a gente tem aqui, sapatinhos feitos de crochê. Guardanapos. Mesa posta também. Deve ser da Lu. Também. Já conhece, né, Thabiris? A gente tem decoração para casa, produtos que são reciclados e viram decoração para casa. Uma mais linda que a outra, né? Aproveita tudo. Tudo, tudo. Então, é uma imensidão, Thabiris. Se eu for enumerar aqui, nós vamos... Cara, não tem, bom. Mas você vai... Indo na feira, você vai se surpreender. É um material, um artesanato mais lindo que o outro. E tudo como a Clélia falou, tudo de primeira qualidade. Este é um presentinho que nós preparamos com a minha marca, Aromas by Cléry, e com a marca da Lely, Lely Oliver, para você. Agora eu seguro o microfone para você, porque você tem que abrir. Quer me entrevistar? Vamos ver se você gostou. O que eu acho linda, hein? Bonita, né? Bonita. Sempre lembraram de mim com carinho. Isso que me fascina. Olha que lindo. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha só o perfume disso tudo. Eu não vou conseguir tirar tudo isso aqui. Aqui tem perfume. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Vou aguardar para a eternidade. Gente, isso aqui é tudo de bom. Sério. Não. E olha a delicadeza. É um sachê, mas com uma bela de uma rosa em cima, né? Daí temos os sabonetes perfumados. Olha só. São rosas. Né? São rosas para uma rosa. É. Obrigada. Imaginem. Que Deus abençoe. Isso é uma lembrança que a gente quer deixar marcado, né? Desse nosso ano de feira para você. É. Outra vez eu já ganhei as lembrancinhas, tenho até hoje. Então é impossível esquecer das meninas, né? É impossível. A gente lembra de cada carinha e o que elas fazem também. Não deixe de participar sempre quando elas têm essa exposição que é a feira. Feira Armazém do Atenção. Feira Armazém do Artesão na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é só pessoas da cidade ou tem de fora também? É. Em algumas edições vem o pessoal da região, inclusive Tríplice Fronteiro. Então. Todos nós gostamos de presentear, principalmente no Natal. Então deixe para comprar as lembrancinhas em dezembro. Fazemos novamente o convite aqui, como a Tamiris falou. Guarde um tempinho para dezembro, que nós vamos ter mais uma edição da feira com produtos natalinos. Você não vai se arrepender. Vai nos visitar. Siga o nosso perfil no Instagram para você saber direitinho onde vai ser a próxima edição. E você vai conhecer todos os produtos artesanais totalmente feitos à mão. Agora você vai passar o endereço do Instagram, né? O que você tiver de endereço aí, vamos deixar. Para que vocês possam entrar e descobrir o local que estará acontecendo a exposição das meninas em dezembro. Nosso perfil é arroba, armazém do artesão feira. E você entra no Instagram e lá vai encontrar as datas e todas as informações. Qual recado que você quer deixar para o pessoal de casa que acompanhou-se nosso bate-papo? Sim. Primeiro eu quero agradecer novamente vocês que difundem, né? Que ajudam a propagar esse nosso trabalho. Que como a gente estava falando um pouquinho antes da nossa entrevista, quando a gente faz com amor e com carinho, né? Tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo se encaminha. Então o recado que eu tenho para você que é artesão, continue fazendo com o seu coração. Que tudo vai dar certo. Concordo com você. Tudo dá certo. Quando a gente faz com amor e com carinho. E você, meu amor, qual recado que você quer deixar? Eu quero agradecer o apoio da população que tem nos visitado. A confiança dos artesãos, né? Que tem nos prestigiado, confiado no nosso trabalho. E gostaria de convidar a todos que seguissem o Instagram da feira e que estivessem sempre conosco. Muito, muito obrigada por tudo. A vocês e ao povo iguaçuense. Já faço parte do time, gente. Olha só. Olha que maravilha. Aqui tem histórias. Muitas histórias. Coisas lindas por aqui acontecem. Parabéns, meninas. Parabéns, parabéns. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E eu vou ficando por aqui com as meninas, nesse coquetel maravilhoso. E eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Hoje no programa da Tamires nós teremos pessoas falando do projeto do João. A nossa missão é transformar a nossa geração através do amor e, claro, a direção de Deus. Eu estou com a Josiane Barreto Frasson, a nossa biomédica, e também a Shirley Paz de Andrade Gonzaga, que está aqui. Ela começou com o projeto. Então, vamos começar com ela falando do projeto, que eu acho muito bonito, que é a Turma do João. Tudo bem contigo, querida? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer imenso estarmos aqui com você compartilhando da Turma do João no seu programa. E a curiosidade, todo mundo quer saber o que é a Turma do João. A Turma do João é um projeto evangelístico que nasceu já tem 13 anos. A história é muito interessante, é bem longa como que Deus proporcionou. Mas Turma do João, o nome João significa João Batista. No versículo bíblico, João 3,16, fala assim, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos aqueles que creem nele sejam salvos e tenham a vida eterna. Então, nós pregamos o amor de Deus, levamos o amor para as comunidades carentes aqui em Foz. Levamos toda a ajuda social que nós podemos alcançar com a ajuda das pessoas na cidade, com as ofertas. E tem sido um trabalho lindo nesses 13 anos aqui em Foz, Iguaçu. Agora, vamos cumprimentar a Josi. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós agradecemos e honramos a sua vida por esta oportunidade que você nos dá. Amém. Agora, eu gostaria de saber de você, o projeto do João, quantas crianças tem? É só crianças ou tem jovens, adolescentes? Como que é? Então, hoje nós temos cadastradas 117 crianças. É bastante? É bastante, nas duas turmas do João, tanto no bairro do Morumbi como lá no Lagoa Dourada. E temos as crianças que a gente divide elas em duas turmas, né? São ministradas de acordo com a faixa etária. Temos as crianças que nós chamamos de kids, que são de 6 anos a 11. E os teens, os nossos adolescentes, que são de 12 anos até 18. Tem alguns que passam do 18 e continuam ali com a gente. Sim. Isso é bom. Agora, onde começou o projeto? O projeto começou no bairro Morumbi, aqui em Foz, Iguaçu. Então, quando eu conheci o amor de Jesus, o amor de Deus sobre a minha vida, eu sei que eu tenho um cachorrinho que eu passei com ele, né? Eu morava no Campos Iguaçu, no bairro. E sempre, toda tarde, eu passei com ele nas ruas. E um dia, eu estava para ir no culto no domingo e passou uma senhora, uma catadora de papelão, com várias crianças, vários cachorros. E eu olhei para ela e falei assim, eu convidei ela, fiz amizade, você gostaria de ir do culto hoje, mas o culto para quê? Ah, para eu ouvir falar de Jesus. Ela falou para mim, quem é Jesus? Quando ela me falou isso, eu fiquei impactada com aquilo. Expliquei para ela onde era o culto da cidade, na igreja que nós frequentamos. Só que o que acontece, ela não tinha condições de ir. Passou-se uns dias, era em bergo, um domingo de manhã, eu fui comprar pão e leite na padaria da esquina de casa. E ela estava passando com cinco crianças e uns três cachorrinhos de novo, lá na frente. Bem frio de manhã, assim, umas sete horas da manhã. E aí, o Espírito Santo me tocou e falou assim, convida ela para tomar café na sua casa. Mas eu não conhecia ela. Só que eu sou muito impulsiva, assim, é muito natural da minha personalidade. Falei, você quer tomar café na minha casa? Depois que eu falei, eu achei que fazer. Ela falou, sim! E foram das sete pessoas para a minha casa, num apartamento pequenininho que eu morava ali no campus. E os cachorros tiveram que ficar ali fora, não sei como subir os cachorros, né? Até porque o meu cachorro quer brigar com o dela. Subiram todos, preparei o café, eles tomaram o café. E eu sei que foi Deus, porque esse projeto, ele nasceu no coração de Deus. Tenho certeza disso. Eu fui impulsionada a falar assim, ah, mas se tiver aula, escolinha, pessoas que explicam para Jesus de vocês, vocês querem participar? As crianças falaram, sim, queremos. Ah, então um dia eu vou lá. No outro final de semana. Aí eu me recordei que eu aprendi que o que nós falamos nós temos que cumprir. E aquilo me deu um temor muito grande, porque eu tinha prometido para as crianças que eu venho lá. Aí foi que eu conheci essa família, desci lá, nós levamos, né, na época a necessidade da família para a nossa igreja. Nós conseguimos suprir, né, com várias atividades, fizemos festa em célula, foi bem gratificante. Nós ofertamos e suprimos o problema, certo? Só que passando um tempo também, eles, olha só, Deus, quando Ele quer as coisas maiores, Ele começa a trazer algo no nosso coração muito forte. Aquela família foi suprida, recebeu alimentação, cesta básica, fizemos uma festa para elas na célula que a gente frequentava, muitas pessoas auxiliaram. Elas receberam o alimento e não podiam falar tchau, né, fizemos a nossa parte. Aquilo, aquela promessa que foi feita na minha casa naquele sábado, Deus começou a trazer para mim que eu teria que cumprir. Reuni um monte de amigos, até hoje nós estamos em vários amigos, vamos lá na comunidade, né, conhecer as crianças, descemos lá e no dia que a gente desceu, muitas crianças, elas vieram assim, elas pulavam assim no meio do rio, no meio do mato, era uma coisa impressionante. E elas vieram, nós começamos com lápis e papel na mão e muito amor no coração. Estamos lá há 13 anos já, fazendo, né, cumprindo o projeto que nasceu no coração de Deus. O teu trabalho no projeto, qual é? Então, eu sou ministrante e auxilio em todas as demandas na questão de Turma do João todos os sábados. E nos bastidores, hoje, devido ao crescimento do projeto, a gente viu a necessidade de a gente formalizar algumas coisas, até para que a gente pudesse receber ofertas e doações de instituições. Então, criou-se a Associação Turma do João. Então, numa associação, nós temos presidentes, secretários, tesoureiros, conselheiros, né, supervisores, e eu hoje estou como secretária da Associação Turma do João. Bom, gente, eles fizeram uma campanha, uma campanha grande, a respeito da Páscoa. Eles tinham que arrecadar caixinhas de bombolas. Isso. Agora, vamos saber, então, como que aconteceu toda essa campanha e onde foi distribuído. Nós, no início de março, como nós somos uma associação, hoje eu trouxe isso, nós procuramos nos organizar durante esse ano, porque o projeto, ele cresceu de uma forma exponencial dentro da cidade. Então, nós somos, tem um nome já bem conhecido e também com isso vem toda a responsabilidade de um projeto social. Não é porque é voluntário que tem que ser feito de qualquer jeito, muito pelo contrário. Nós entramos no início de março lançando a campanha de Páscoa, Páscoa Solidária da Turma do João, com o intuito de arrecadar, no caso, para nossas crianças, em torno de 117 caixas, né, de bombom. Só que no nosso coração, toda vez que nós arrecadamos, nós já pensamos, né, se sobrar ou se Deus mandar mais, nós vamos abençoar tal projeto, tal projeto, tal projeto. E aí eu queria passar para a Josi agora, para falar. Nunca vim para o projeto só? Não, não. O nosso, nós procuramos, no caso, é trazer, é, suprir as necessidades. Sim. Mas não fica só ali, porque Deus, ele é fantástico. Quantas caixas de bombom, Josi, Deus mandou para nós agora na Páscoa? Vou passar para ela a bola, para ela contar para a gente. Então, vamos contar. Seiscentas e vinte caixas. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Tudo isso. E dessas a gente está conseguindo atender outras instituições, como o Centro de Convivência Escola Bairro do Bubas, uma casa abrigo no Morumbi, uma escola de futebol, de um dos voluntários do Dr. João que ele participa. Nós temos também a escola João Adão da Silva, no Três Lagoas, e um projeto no Paraguai, Hora Feliz Paraguai. Então, assim, é a... Projeto internacional. Projeto internacional. Então, assim, as ofertas... Sem crianças lá, né? Sem crianças lá. As ofertas que a gente recebeu aqui estão atravessando fronteiras. Ou seja, o amor de Jesus está atravessando fronteiras. Sempre quando tem uma data importante que envolve crianças, vocês fazem. Porque, na verdade, quase todos envolvem crianças, né? É Páscoa, Natal, Dia da Criança e assim por diante. Agora nós temos, então, o próximo... É o Dia das Crianças. É o Dia das Crianças. E como será? Então, nós finalizamos a Páscoa, né? Agora nós fechamos a Páscoa. E nós temos datas... No ano, nós temos o Dia das Crianças, a próxima data e o Natal. Que nós procuramos nos organizar antes para poder suprir as necessidades, no caso. E que funciona da mesma forma, do mesmo formato que foi a Páscoa. Então, quando for mais ou menos já lá em julho, agora, chegando os próximos meses, a gente vai começar a trabalhar o Dia das Crianças e arrecadar para essa data. Mas o projeto tem uma necessidade semanal. Não é somente nessas datas. Porque nós trabalhamos o ano todo, toda semana. Nós precisamos semanalmente arrecadar lanches para as crianças. Porque nós vamos lá, damos aula, trazemos brincadeira, levamos várias coisas que nós podemos... O que a gente consegue de pessoas que possam ir lá, trazer algo da ação social como dentista, como voluntários. Nós temos contatos. Então, nós sempre procuramos levar não somente... A palavra de Deus é o foco. Mas, assim, trazer outros ensinamentos para ele, para as crianças. A parte de educação financeira. Tudo que a gente pode agregar, somar no projeto, nós trazemos. E o que acontece? Semanalmente, a gente tem que levar um manche também para eles. As crianças também esperam. Então, para isso, nós precisamos de colaboração de toda a sociedade. Para que eles possam, de alguma forma, ajudar por nós para o PIX. Os valores são revertidos em lanches semanalmente. Porque são 117 crianças toda semana. E nós temos que dar alimentação. Quantas vezes as crianças vão para o projeto? Hoje, o atendimento das crianças é semanal. Todos os estábados, às 14 horas. Então, eles vão, né? Chegam lá na grávida, uma e meia, eles já começam a circular por lá. A gente chega mais cedo e eles já estão tudo em volta, esperando. Então, a gente recebe eles às 14 horas. A gente ora com eles, né? Ministra a palavra. Dependendo da faixa etária, a gente tem as atividades específicas notadas para o entendimento deles. E daí a gente entrega o lanche e eles vão embora. Ah, que bonito, né? Crianças de que idade até que idade? Nós trabalhamos com a faixa etária de 6 anos até os 18. As crianças de 6 a 11 anos, né? 12 anos incompletos, no caso. A partir de 12 anos aos 18 anos, entra nos teens, nos adolescentes, aí vai receber. Porque são assuntos diferentes, idades diferentes. Então, a turma é separada, então? É separada. Nos dois projetos que nós temos em Foz, no Morumbi e no Três Vagôs, são duas salas funcionando simultaneamente. Tem cada projeto para que eles possam receber toda a direção daquela semana, conforme a idade deles, a linguagem deles, né? Seria isso. Vocês fazem o embasagem também? Sim, em alguns momentos nós já fizemos vários tipos de trabalhos, né? Tipo, esse nós estamos para lançar agora, né? Inclusive, esse mês, nós vamos colocar nas nossas redes sociais uma ação com uma pizza solidária, né? Para arrecadar recursos para o projeto. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, lançamos nas redes sociais e prestamos conta é para o projeto. Porque o nosso trabalho é totalmente voluntário. Então, a equipe toda trabalha em prol das crianças. Porque realmente elas são carentes, elas precisam, né? De todo o auxílio. E daí nós transformamos os recursos naquilo que elas precisam no momento. Campanha de Inverno? Conforme a gente recebe, principalmente roupa, a gente recebe o ano inteiro, né? Então, com frequência, a gente vai estar distribuindo para eles durante os sábados. E com relação às cestas básicas de alimentos, as crianças que recebem são, prévias, todas são cadastradas para participar da turma do João. Mas quando é feito o cadastro, a gente pergunta da necessidade deles estarem recebendo uma cesta básica. E daí, a partir desse cadastro, são as famílias que recebem mensalmente a cesta básica. Sempre no último sábado do mês. Algo mais que você queira falar desse projeto? Algo que eu não perguntei? O nosso projeto, ele é... Essa instituição, ela já está funcionando em Foz há 13 anos, né? Nós temos muita gratidão, né? Por todas as pessoas que ofertam, que colaboram. Porque nós percebemos realmente, né? São os amigos da turma do João, do projeto. E a nossa equipe também. A nossa equipe fantástica, né? Um grande abraço para a nossa equipe, porque nós fazemos... Nós estamos aqui como equipe hoje do projeto, porque nós alcançamos muito mais pessoas quando nós trabalhamos juntos. Você também pode ser um padrinho da turma do João, um mantenedor. Se você quiser, né? Entre em contato com a gente e fala, olha, eu quero ser um mantenedor da turma do João. Então, você pode entrar mensalmente, né? Com recursos para pegar, no caso, e as crianças receberem, né? Os seus recursos em forma de alimento. Você pode acessar as nossas redes sociais, né? E entrar em contato conosco e ser aí um mantenedor da turma do João. Ó, o nosso coração vai ficar, ó, muito feliz. Bom, eu já estou aqui ao lado do Felipe, Felipe Zelinski, que faz parte do projeto. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O projeto hoje existe há 13 anos, justamente por causa da equipe. No início era pequena e ela foi crescendo. Precisamos de voluntários que estejam com o coração ardendo para ajudar as crianças. E, como as meninas falaram, é voluntário. Aqui, o nosso pagamento é ver os frutos, é ver o coração daquelas crianças ardendo. E teve famílias que foram transformadas através da transformação da criança no projeto. Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença e sempre que precisarem do programa da Tamires, nós estaremos aqui para servi-los. Nós que agradecemos e honramos a sua vida pela oportunidade. Deus coloca pessoas, né? Não tem como aquilo que está no coração de Deus acontecer e para isso Ele levanta pessoas. Pessoas para servir, pessoas para enviar, pessoas para nos auxiliar. E você foi uma auxiliadora que o Senhor mandou para nós nesta jornada. Muito obrigada pelo teu carinho também. E você, principalmente, aí que começou o projeto. E que esse projeto hoje é um sucesso. Deus, Ele planejou tudo isso e nós somos gratos por fazer parte dos planos dEle. Toda a equipe tem muita satisfação em servir ao Senhor, né? E poder estar realmente levando o amor de Deus para aqueles que precisam. Nossa, muito obrigada. Você e o seu programa. É isso aí, pessoal. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Tchau, tchau!